E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Olonete. Se você acompanha Star Wars e já foi ver as animações, os livros, os quadrinhos, você já ouviu falar sobre a Olonete. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar o que diabos é a Olonete, como é que ela funciona. E também eu quero falar sobre um assunto bem interessante, porque a Olonete tem muita relação com a República e com o Império. Principalmente com o Império, eu acho que tem bastante material pra gente falar. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre a Olonete. Deixa o like no vídeo a qualquer momento, por favor. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e pode compartilhar esse vídeo à vontade. Eu acho que são os recadinhos iniciais e bora falar sobre a Olonete. Ah, esqueci de avisar, tudo que eu falar aqui hoje faz parte do tempo oficial, ou seja, faz parte do cânone de Star Wars, fechou? A Olonete é um sistema de transmissão. Então se você tem o Holocaster, você consegue ver o holograma e esse holograma basicamente transmite o que está lá na Olonete. A Olonete é um grande sistema, pensa assim, dá pra gente colocar meio que uma comparação com a internet. É um meio de fazer transmissões, não somente para programas como jornais e coisas do tipo, mas funciona muito parecido com uma espécie de internet, onde você pode acessar arquivos, conversar com outras pessoas e fazer suas próprias transmissões. Sem contar também que podem ser transmitidos tanto vídeo quanto áudio, então vocês entenderam por que eu fiz uma relação com a internet. Então pensa assim, eu, Norton, estou no mundo Star Wars e eu tenho grana pra conseguir um droide que grava. Então eu consigo gravar tudo o que eu quiser, vou fazer uma reportagem aqui, toquei falando, o droide está gravando, e eu posso transmitir isso na Olonete se eu tiver um sistema adequado. Então pensa assim, é uma mistura de TV com internet, você precisa ter antenas e prédios pra fazer transmissões, mas também você pode fazer transmissões menores. Então eu, Norton, quero transmitir só pra minha cidade, eu preciso de um equipamento menor, um rede de transmissão menor, mas não se espalha pela galáxia em minha transmissão, entendeu? É mais fácil de entender quando você pensa que são vários canais. Então você pode entrar num canal oficial, você pode entrar num canal de corrida, e também você pode ligar pra outra pessoa. Então eu posso ligar, ver a cara da pessoa lá, ela vai ver minha cara, a gente vai conversando, e assim que funciona a Olonete. Ninguém sabe muito bem quando que surgiu, não tem nenhum registro dentro de Star Wars que fala, ó, surgiu aqui e tal. A gente só sabe que ela foi espopularizando e crescendo junto com a República, inclusive a República usava Olonete, não só pra divulgar decisões do Senado, como também fazendo propaganda da República e usando ali seus programas pra fazer reportagens e coisa do tipo. E o que é interessante da Olonete é que um sistema de transmissão de vídeo e de áudio era muito caro, então geralmente você tinha grandes programas como corrida de cavalo, entre aspas, né, cavalos de Star Wars, shows e coisa do tipo, sendo transmitidas por grandes empresas. O que é interessante de falar sobre a Olonete é que os separatistas usaram muito a Olonete, mas tipo assim, muito mesmo, porque justamente eles tinham muita grana pra investir em droids que gravavam e também em torres de transmissões, e eles usavam muito o Dukan pra fazer isso, porque óbvio, o Dukan era conhecido pela galáxia inteira como um ex-Jedi que se voltou contra a República, então eles colocavam a cara do Dukan em tudo, transmitiam discursos do Dukan, transmitiam separatistas salvando planetas da República, então de certa maneira eu acho que dá sim pra gente falar que as Guerras Clônicas foi sim uma guerra também relacionada com a mídia, mas ainda a Olonete era um sistema livre de transmissão, só você ter a grana, o droide e a torre, o que é muito caro, não é só você ter, né, que você conseguia transmitir, então era uma guerra também dentro da mídia, dentro da República. Mas eu acho que o mais interessante de falar sobre a Olonete é quando você coloca a República virando Império, porque o Império entra lá, é um governo autoritário, e a Olonete, teoricamente, é uma rede de transmissões livres onde bares e pessoas comuns podem ter acesso, não todo mundo, porque o aparelhinho era bem caro, as transmissões são bem caras, mas ainda assim, era de uma maneira muito fácil da pessoa ter acesso, e o Império, obviamente, como um governo autoritário, não pode liberar que a informação ande por aí, porque, convenhamos, o Império mata, o Império escraviza, mas o planeta lá afastado da galáxia, tipo o Cursante, por exemplo, não conseguia ver o que acontecia com o Cachique. Era só não filmar, era só não passar, não é mesmo? Mas como é que vai fazer isso na Olonete, sendo que a Olonete é um sistema de transmissão livre, de certa maneira, não deixando a Olonete de maneira livre. Então, o Império chega, depois de cinco anos que o Império já estava lá consolidado, o Tarkin coloca uma lei onde a Olonete só pode ser usada pelo Império. Só o Império pode transmitir, produzir e divulgar por toda a Olonete. Qualquer outra transmissão que não seja imperial, era crime e a pessoa ia presa. Mesmo transmissões planetárias, não só aquelas que viajam por toda a galáxia, mas aquelas regionais, assim, dentro daquela regiãozinha específica, só poderiam ser imperiais. Então, o cara que é encarregado, o governador imperial que é encarregado de cuidar daquele planeta, pode fazer transmissões imperiais ali, só. Ah, mas eu sou um cara rico, eu quero fazer também. Pagando pro Império, podia rolar. Então, agora, só era permitido propagandas imperiais, programas de bailes imperiais, e coisas boas relacionadas ao Império. Eu tava lendo recentemente o livro da Leia, o segundo livro dela com a Claudia Gray, que é aquele Princesa de Alderaan, e é bem interessante, porque a Leia tem 16 anos, ou seja, faz 16 anos que o Império ali foi montado. Ela, sem querer, presencia um ataque a uma estação imperial, e ela vai correndo pra Alderaan, e abre o elonete pra ver o que tá falando no canal do Império, abre lá correndo, e não falam nada. O Império acoberta aquilo, não deixa ser transmitido pra nenhum lugar, e ela fica meio tipo, ah, o que que tá acontecendo com isso? E é interessante a gente usar esse exemplo pra mostrar como que o Império tentava abafar a Aliança Rebelde nesse momento, a todo custo. Então, lembra que eu falei pra vocês que as Guerras Clônicas eram uma guerra também relacionada à mídia? A guerra agora da Aliança Rebelde contra o Império também. Então, existiam pessoas específicas em ambos os lados, que ficavam cuidando dessa parte de mídia. Inclusive, a Aliança Rebelde tentava hackear toda hora a Alonete Imperial, pra mandar sua mensagem pra galáxia, pra recrutar gente, pra mostrar como planetas estão sofrendo. Porque o Império deixava lá só travado no Império, você mudava todos os canais, tinha lá, baile imperial, ai como o Império é lindo, ai olha o Palpatine novo, ah, isso é muito interessante, esquecido. O Palpatine, ele aparecia muito em propaganda da Alonete, só que o Palpatine jovem, desse jeito aqui. Porque justamente essa era a última imagem que as pessoas tinham dele, porque ele virou um chanceler, todo mundo conhecia ele de chanceler Palpatine, então, como passou alguns anos ali, 20 anos no máximo, ele envelheceu um pouco. Então a galera não sabia que ele tinha ficado todo carcomido, daquele jeito, pelos rios da força. Isso é muito interessante, e ele aparecia na Alonete direto, obviamente que eram coisas montadas, coisas forjadas, então pegavam lá a imagem dele, transmitiam uns hologramas lá pra todo mundo, só que com discursos manjados, com uma aparência mais nova, mais amigável. Na edição número 170 da revista Insider, que é aquela revista voltada para Star Wars, oficial de Star Wars mesmo, algumas revistas saem com alguns contos, sabe? Na edição 170, tem um conto relacionado a uma repórter, que é bem interessante, mostra muito como é que funcionava o sistema da Alonete dentro da Era Imperial. Porque ela era uma repórter da Alonete News, que era o maior canal, tanto da República quanto do Império, de notícias da galáxia. Inclusive de maneira oficial, sendo mantido e sendo usado ali pela República e também pelo Império. Lendo esse conto, a gente descobre muita coisa. Primeiro, que o Império tirou todos os droids de transmissão, só deixando droids de gravação, porque tinham droids que transmitiam ao vivo, só que eles não tinham muito controle do ao vivo. Tudo que a Alonete News gravava, tinha que passar pelos sensores imperiais. Sim, o Império era muito forte na censura nesse sentido. E ainda nesse conto, a gente acompanha a Kalil, que é uma personagem que é uma repórter investigativa. Então ela vai narrando o que vai acontecendo, e ela conta pra gente que a editora-chefe que mandava na Alonete News, foi substituída por um imperial de patente alta, porque é o cara que vai ficar censurando as coisas e vai ficar cuidando de todo mundo. E eles criam também o programa chamado A Voz do Império, que basicamente vai cobrir bailes e coisas lindas do Império. Tipo, ah, quem produziu a roupa do fulano foi o ciclano. Ah, olha que capa linda desse cara. Olha a capa linda do Vader. Quem produziu foi o Afayashi e tal de Kurosanti. O que faz sentido, porque é assim que funciona um governo autoritário. Você dá o golpe lá, beleza, deu o golpe. Tá, mas e os jornais? E as pessoas? E os rádios? O Império, então, cortou todo mundo, botou só o imperial. E pra não acabar de vez com o jornal, porque a galáxia realmente ia assustar, que a Alonete News tinha acabado, e é um negócio que existia centenas de anos, eles pegaram, não, agora é o imperial que tá cuidando, olha como o baile é bonito, e coisas do tipo. Governo autoritário, é assim que funciona. Naquele livro que eu gosto muito, que é Star Wars From a Certain Points of View, do filme 4, que conta outros personagens reagindo a momentos que a gente vê no filme. Tem lá uma história muito boa do Lando, onde o Lando tá num bar tentando ganhar dinheiro, apostando, correndo de uns caras, e a Alonete fica lá ligada. Então tá passando propaganda imperial, tal, toda aquela parada que a gente já conversou aqui. Do nada, as transmissões foram hackeadas pelos rebeldes, e mostra a Estrela da Morte sendo explodida. Ou seja, os rebeldes conseguiram hackear e entrar no canal imperial, e transmitir a Estrela da Morte sendo explodida pra galáxia inteira. Então a luta, sim, tava em mostrar e falar pra galera o que tava acontecendo. Ah, eu lembrei de Rebels também. Lembra dos pais do Ezra? Eles foram presos porque eles faziam comunicações na Alonete contra o Império. Então eles foram calados por causa disso. O Império rastreava isso e silenciava essas pessoas. Eu achei importante trazer esse vídeo aqui pro canal, porque além de ter uma história legal sobre o Alonete, mostrar como é que funciona, mostrar como é que era na República, no Império, etc. O Império literalmente agia assim. Eles pegavam o planeta e devastavam ele, e fechavam o planeta lá. Ah, mas e o Planeta X? Como é que tá? Ah, tá bem. Não tinha comunicação, não tinha transmissão, o Alonete não falava nada, e mesmo assim o Alonete tava lá. Ah, o Popatini é muito bonito, gente. Olha lá, hein? Olha que velho bonzinho, hein? Olha que senhorzinho maroto, hein? Ai, legal, hein? Legal, hein? Topzera. Então eu achei interessante trazer essa discussão aqui. Como a treta entre a Aliança Rebelde e o Império também era por levar a informação pras pessoas. Gente, vamos lutar contra o Império. Eu sei que tá todo mundo sofrendo, mas não é só você que tá sofrendo. Vamos todo mundo se unir, vamos formar a Aliança Rebelde e vamos lutar contra esses caras? Tanto que eu acho muito simbólico transmitir a explosão da Segunda Estrela da Morte na Alonete. Porque a Estrela da Morte tava lá, foi criada, destruiu Alderaan, passou uma mensagem inteira pra Galáxia que a Alderaan foi destruída, e agora o Império tinha uma arma que matava planetas. Então a Aliança Rebelde vai lá, destrói a parada e mostra pra Galáxia assim, gente, estamos lutando. Vamos lutar também? Porque querendo ou não, independente do universo onde a gente está, mídia é importante, comunicação é importante. E eu vou finalizar por aqui. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo, então, se você gostou do vídeo, se você não gostou, se você sabia como é que funcionava a Alonete, se você não sabia, pode comentar aí embaixo. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. Me segue no Twitter e no Instagram. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito a sua presença. Valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí